Eu sou a professora Adriana, docente da Uneb, candidata a reitora. Quero me dirigir a vocês, estudantes, técnicos e técnicas, docentes do campus de Caetité. Convidá-los a participarem conosco desse processo democrático. Leiam a nossa proposta que está disponível no site adrianaideise.com.br, nos acompanhem nas redes sociais e venham renovar a nossa universidade para que ela seja de fato mais inclusiva, democrática e autônoma.